Música A rodovia BR-163, que liga Cuiabá a Santarém, atravessa uma das regiões mais ricas da Amazônia e do país. Em termos de recursos naturais, diversidade étnica e cultural, além de grande potencial econômico e turístico, facilitando também as relações comerciais e escoamento da produção da região norte de Mato Grosso e sul do Pará. Música Um lugar de beleza natural exuberante. Cenário de muitos encantos, onde a fauna e a flora, apesar dos impactos decorrentes de diferentes tipos de ações humanas, ainda são bem preservadas. O Rio Curuá está situado no sudoeste do Pará, próximo à divisa com Mato Grosso, local conhecido como Serra do Cachimbo. A história do campo de provas Brigadeiro Veloso se iniciou há 60 anos, quando a aeronáutica, na busca por um local no centro do país, que pudesse servir como suporte em apoio ao trânsito de aeronave entre o sudeste e o norte do Brasil, fez o primeiro pouso em uma clareira na Serra do Cachimbo. Música Durante nossos trabalhos na base aérea do Cachimbo, tivemos o privilégio de acompanhar os esquadrões Pelicano e Parassar, que executam missões de buscas, resgate e operações especiais na Força Aérea Brasileira. Sete paraquedistas realizaram um salto livre. Com a finalidade de prestar serviços de controle de tráfego aéreo, informações aeronáuticas, meteorologia aeronáutica e telecomunicações aeronáuticas, o destacamento de controle do espaço aéreo de Cachimbo apoia o campo de provas Brigadeiro Veloso durante todo o ano em suas atividades aéreas. Música A Cachimbo é uma casa totalmente preservada. Música 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 Música